Agora vai receber a palavra de Deus com muita alegria no seu coração Pai, nós te adoramos, meu Deus, na beleza da tua santidade Meu Deus, a vida sendo alcançada neste momento, Senhor, sendo transformadas Uma alegria está tomando conta deste coração Meu irmão, se prepare para você receber a palavra de Deus neste momento Diga para Ele, Pai, eu preciso ouvir a tua voz Oh, quanto tempo faz, meu irmão, que você não chora Quanto tempo faz que um hino te tocou Chegou o momento para Deus te tocar agora, por intermédio dos louvores Pai, nós estamos preparando o nosso coração, Jesus Porque nós temos a certeza que ficará marcado o que o Senhor fará Para o Senhor não há impossíveis O Senhor continua sendo o mesmo O Senhor vai operar neste culto Porque, meu Deus, o coração do teu povo está se rendendo a ti Meu Pai, essa pessoa está se prostrando diante da tua presença Diante do teu altar Então fale com carinho com Ele Abre o seu coração e se ofereça ao Todo-Poderoso E diga para Ele, meu Pai, eu preciso sair daqui hoje Fortalecido Na sua casa agora é o momento de você receber esta presença Permita que a presença do Senhor venha encher o teu lar Venha encher a tua casa agora, meu irmão Oh, aleluia Você já deu glória a Deus hoje? Você já disse aleluia? Você já disse eu te amo, Senhor Eu te adoro, Senhor Tu és tudo para mim Ah, Ele disse Sem mim nada podereis fazer Sem o Senhor nada podemos fazer, meu irmão Então seja dirigido pela palavra do Senhor Seja conduzido pelo Espírito Santo Aleluia Abre o seu coração e diga a tua voz com autoridade Pra Deus, é claro Pra Deus não há impossíveis Da morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar Um rio de águas tão profundas Pra Deus, é claro Pra Deus não há impossíveis Da cinza, zene e a sua fé Troca esse coração Puro novo e tudo Volta ao lugar Oh, Senhor Quanto tempo faz Que você chorou Quanto tempo faz Que um hino te tocou Pra onde se foi Um coração sensível ao Espírito de Deus O que aconteceu Faça renascer Um jardim melhor O céu não se fechou A fonte ainda está lá Aleluia Molha ou de secou Se entregue outra vez Pra cantar Pra chorar Pra mover o coração de Deus Pra Deus não há impossíveis Da morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar Um rio de águas tão profundas Pra Deus não há impossíveis Da cinza, zene e a sua fé Troca esse coração Puro novo e tudo Volta ao lugar Oh, 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 oh O que você está fazendo novo Na sua vida, meu irmão Diga a glória É Deus Diga o creio, Senhor Jesus Aleluia Quanto tempo Faz Que você chorou Quanto tempo Faz Que o hino Te tocou Pra onde se foi O coração sensível ao Espírito de Deus O que aconteceu Faça renascer Um jardim melhor O céu não se fechou A fonte ainda está lá Molho de secou Se entregue outra vez Pra cantar, pra chorar Pra mover o coração de Deus Pra Deus não há impossíveis Da morte Ele tira a vida De um deserto Ele vai explotar O rio de águas tão profundas Pra Deus não há impossíveis Das cinzas Ele erga a sua fé Pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar Sua fé Pra cantar, esse coração Puro novo e tudo Volta ao lugar Diga obrigado Senhor Jesus Por essa oportunidade E eu creio E eu creio Este mundo mudará a minha vida Em nome de Jesus Vamos aplaudir forte ao Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Fica à vontade no seu assento Por favor Em nome de Jesus Que alegria poder recebê-los aqui Meu irmão Tenha certeza Que hoje você receberá uma palavra Que vai mudar sua vida Por completo Em nome de Jesus Diga graças a Deus Por favor Como de costume Que vai mudar sua vida